Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz, a paz do Senhor Jesus, sempre, sempre. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a uma nova semana, um novo recomeço, um novo dia, onde nós podemos escrever uma nova história em nossas vidas. Sim, aquilo que pensamos negativo, vamos deixar para trás. Assim como o ano que está para afindar e começar o novo. Vamos deixar todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas dúvidas, tudo para trás. E vamos reiniciar hoje uma nova história de fé, de esperança, de amor, de união, de união com Cristo Jesus. Porque o menino Jesus já nasceu, já está no meio de nós e tudo se cumpre. Tudo se cumprirá na sua vida para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém. Por isso, que o novo ano que está para vir, chegue, chegue, chegue. Se é chegue mais, como diz o Nordeste, venha com muita luz, muita paz, mas com muita fé, esperança e amor em Cristo Jesus. Porque é Ele o nosso sustentáculo, é Ele a nossa força diária para continuarmos devido a tantas as coisas que estão acontecendo em todo o mundo. Não vamos ter medo, vamos só nos prevenir, vamos tomar a vacina que é eficaz contra tudo, a vacina espiritual de Cristo dentro de nós. E assim tudo será diferente, tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida. Por isso que eu vivo nessa certeza, em Cristo, com Cristo e para Cristo. Assim como São Paulo dizia, vivo por Cristo. Morrer é louco. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like ou dislike, você que manda, se você não gostou, né, que eu posso fazer. Mas se você gostou, recomende, mande, espalhe essa novidade para todos, os cantos da terra, para que todos possam receber a mensagem de Deus, a força, a luz, a energia que só Ele pode nos dar, de nos manter de pé para caminharmos juntos, lado a lado com Ele. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, o assunto que eu tenho hoje, já um repetitivo, né, em vários canais, e há muitos anos atrás, é sobre o chip, sobre o número do encadido, meia, meia, meia. Esse número, dizem que é esse número, o número da cabeça, tá, não? Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, e dizem que o chip já está sendo colocado nas pessoas, e eu gostaria de falar e perguntar também a vocês, será que você já não está chipado? Sim, será que você já não está com o chip e não sabe? Porque o encadido, ele é muito astucioso. O encadido, ele age de uma maneira que nós não percebemos. Se lembra que o nosso mundo está virado de ponta cabeça. Se está virado de ponta cabeça, meia, 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 no caso seria nove, 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 novecentos e noventa e nove. Mas de ponta cabeça, do jeito que o mundo está hoje, seria meia, meia, meia. Não é verdade? Mas enfim. Será que eu, você, nós já não estamos e não sabemos? Sim, dizem muito por aí que vão, já estão colocando o chip aqui, você só vai fazer compras se tiver esse chip. Você só vai poder comprar, negociar, sair, viajar com esse chip. Identificação e que paga as contas, a conta que você tem lá no banco, ou seja, a põe e a passa direto para o pessoal. Tem alguns países que já tem, já mostrou até no Fantástico, chipzinho desse tamanho. Aí tem o chip da testa, né? Que eu ainda não ouvi ninguém falar. Mas será que muitos de nós já não estamos com ele? E não sabemos de uma forma bem sutil? Porque ninguém chega assim totalmente na arrogância. Você vê os candidatos quando eles querem ganhar, eles te abraçam, tomam um cafezinho no seu copo de geléia, de gelatina. Mas depois você vê como ele se declara logo depois de ganhar as eleições. É mais ou menos assim que o encardido age. Só que de uma maneira ainda mais sutil, engana até as pessoas que estão dentro da igreja. Sim, aqueles que são ali, assisos em orações, rosário, texto. Até esses são enganados, como eu, como você, porque ele chega disfarçado como se fosse uma ovelha. Como se fosse do bem. E agisse conforme Jesus. Mas logo, logo, vai demorando uns pouquinhos, vai se mostrando as garras de louco. Feroz querendo as nossas almas. Se nós analisarmos, muitas vezes até em oração, se é que você faz oração, não sei, espero que sim. Mas quantas vezes você não está em oração, eu já vi na igreja, e o celular toca. Celular na igreja, se você tem algum compromisso, que seja mais importante, e que está ouvindo a palavra de Deus, então não vá. Agora um celular na igreja, e ainda ligado para receber ligação, eu acho que é meio complicado. Mas eu já vi em várias celebrações, o telefone toca por várias vezes, a pessoa sair lá para fora. Ou seja, interrompeu todo aquele círculo de espiritualidade que estava tendo ali. Não só dele, mas dos outros, porque aquele barulho nos chama a atenção. Quantas vezes em casa você está orando o rosário, e alguém te interrompe, mas principalmente o celular. Eu vou dar uma demonstração aqui, como é que nós ficamos. Nós temos um chip aqui dentro. Especificamente, não necessariamente, o chip tem que estar dentro da nossa, aqui, né? Na nossa testa, como se diz. Por baixo da pele. Mas ele fica por cima, mas que domina toda a nossa mente. E hoje em dia nós estamos controlados pela tecnologia. É no metrô, é andando nas ruas, sempre estamos assim. Geralmente está assim, né? As pessoas vão andando no metrô assim. Mas, ó, a nossa testa é certinho no chip. Será que não seria isso? A tecnologia nos dominar? Porque tudo que escraviza, nos tira da liberdade de Deus. Viramos prisioneiros da tecnologia. Assistimos filmes, séries. Até orações nós ficamos, isso é o menos mal. Lógico, você não vai ficar o dia todo fazendo oração. Ninguém fica, né? No celular, vendo só oração, orando junto. E mesmo quando é oração, geralmente a pessoa liga, deixa ali no canto e está orando junto, sem ficar. Enfim, mas vamos lá. Se nós analisarmos alguns, não sei, três anos atrás, quatro anos, não me lembro bem. Teve uma febre aí dos caça Pokémon. Eu não sei se você já ouviu falar, um aplicativozinho que você faz lá, me envia os Pokémon, que era de desenho. E as pessoas saíam correndo para tentar pegar aquele Pokémon. Muitas pessoas morreram, corriam nas avenidas, saíam do carro correndo para pegar um Pokémon. Que era só um holograma do celular, que escravizou muitas pessoas, graças a Deus, eu acho que passou isso. Então você vê o quanto que nós estamos e somos fáceis de ser escravizados. Isso é um chip. O chip do celular, do tablet, iPhone, não importa. Nós estamos sempre conectados. Eu estou fazendo aqui através do computador. Essa nossa conversa diária. Nós temos que pensar isso. Se tem algo que está nos escravizando, deixando muito tempo ali presos, que nem jogos que muitos adolescentes e até adultos ficam dias dentro de uma sala jogando. Muitos dizem que é para ganhar dinheiro. Não importa. Vale a pena a sua escravidão, a sua alma, porque você deixa de viver e o pior, deixa de viver para Cristo. O encadido, ele é atucioso e ele chega bem suave. Com aquelas pegadas bem suaves que você nem sente, nem percebe. E quando voe, você já está dominado, não tem como escapar. Eu não sei. As pessoas estão dando um alerta, inclusive é para mim. Se tem algo que nos escraviza e nos tira da presença de Deus, que esse nos deixa livres para escolhermos entre o bem e o mal, entre o caminho que vamos seguir ou não. Mas se algo nos prende, nos tira dessa dimensão espiritual fantástica, inigualável que é Cristo Jesus, nós temos que abrir o olho. Mas não esses olhos. O da alma. Porque muitas estão escravizadas já e não sabem. Sem contar, não sei se foi o ano passado ou o rumo, é que eu não acompanho essas coisas aí, nem o Pokémon, nem... Eu não sou muito de moda, nunca fui, desde jovem. Mas eu vejo falar, os meus amigos falaram. Então, teve também uma tal de uma baleia azul, que escravizava as pessoas, eram uns desafios, corte seu pulso, pule de uma ponte. E os adolescentes estavam fazendo. É impressionante como os adolescentes fazem tudo que fazem, que falam, só que do lado errado, né? Porque quando alguém manda, vamos orar, vamos fazer a primeira comunhão, vamos fazer o crisma, vamos na igreja, ninguém vai. Quando é fazer o bem, praticamente ninguém faz. Mas quando é coisa ruim, do encadido, as pessoas se entregam. Mas você vê como nós estamos, o nosso espírito está fraco, a nossa fé está fraca, a presença de Deus em nossas vidas está fraca, nós nos afastamos de Deus. E eu estou falando isso aí, não só os adolescentes, os jovens, mas tinham muitos adultos, eu vi. Tantas pessoas saindo loucas no trânsito, correndo atrás de um Pokémon, uma imagem do celular, que não existe, não existia, não existe, mas ninguém sai correndo atrás de Jesus. E o que eu falo correndo atrás de Jesus é do tempo perdido, que perdemos no nosso dia a dia, com coisas banais, insignificantes. E deixamos o maior tesouro de nossas vidas, de todo o universo, sem atenção nenhuma, que é Cristo Jesus. Esse é um alerta, eu não sei, eu só estou dando exemplos, para que tanto eu como você possa meditar e compreender que muitas vezes já estamos prisioneiros e não nos demos conta que estamos escravizados e continuamos e não estamos nem aí. Por isso, não seja escravo nem da tecnologia, nem de baleia azul, nem de Pokémon, nem de outra coisa qualquer que te escravize, porque Jesus veio para nos libertar e nos dar a oportunidade de vivermos com Ele a vida eterna, na luz celestial do reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, ó Criador, Vós que é a única fonte de sabedoria, de entendimento, de proteção, de cura, de milagres e prodígios, Vós é a fonte da vida. É nesse mar que eu quero beber dessa água, da fonte da vida. Por isso, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos deixa ser aprisionados novamente. nos mostra o caminho correto e o que devemos seguir, que é o vosso Filho Jesus Cristo, divino, em tudo. Por isso, o Senhor nos protege das escravidões, das escravidões que o inimigo prepara todos os dias contra nós. das armadilhas, das armadilhas, dos disfaces, que Ele sempre está disfarçados para nos enganar, para nos engabelar, para roubar as nossas almas, está pronto o Senhor. por isso, por isso, o Senhor, seja a nossa luz, seja o nosso refúgio, nosso abrigo, nossa certeza de vitória, nos dias atuais, nesses últimos dias, que possamos ser forte e nos agarrar em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, nosso sustentáculo, nossa fonte de inspiração, de força e de luz, de amor, de paz, de fé, porque sem Ele, Senhor, não somos capazes de dar um passo que cairemos, cairemos nas armadilhas do encadido, do inimigo, Senhor, da salvação, do vosso inimigo, do nosso inimigo. Por isso, o Senhor, nos protege, não nos deixa, Senhor, desamparados em momento algum, nos livra de sermos chipados, mesmo sem sabermos ou sabendo. Tudo isso que nos escraveza, Senhor, tira de nós, porque vós é a liberdade de escolha e eu escolho a vós, nós escolhemos a vós. Liberta o mundo, Senhor, das garras do inimigo, principalmente neste dia, nesses dias atuais que estamos vivendo de tanta coisas ruins, seja o nosso sustentáculo, seja a nossa luz, a nossa alegria, nossa certeza da vitória, porque só em vós encontramos o que procuramos, a paz, o amor, a fé, a misericórdia, a bondade, a simplicidade de se doar pela salvação de todos. Obrigado, Senhor, e unido, céu e terra, a Sagrada Família que comemoramos ontem, hoje, amanhã, com a intercessão de São José, padrono da família, para que haja nas famílias esses adolescentes, essas crianças e os adultos também, para que possam nos livrar intercedendo por nós junto a Jesus, Nossa Senhora, todos os santos e santas do céu, Arcanjos e Queirobins, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nossos anjos da guarda, céu e terra, orando, a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora da nossa morte. Amém. Ó Senhor, Pai, Criador de todo o universo, de todas as criaturas, de todos os seres, vós que é infinita e bondade e amor, vós que está presente em todos os lugares do mundo, vós que é onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares, que desça a Senhor essas bênçãos que nos protege, que nos livra da escravidão do inimigo e de tudo que ele possa armar contra nós, ciladas, armadilhas, que vós possa nos livrar, nos proteger, nos dar força, fé, coragem, amor, para enfrentarmos e sermos vencedores em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, que desça essas bênçãos de transformação, de cura, de libertação, de proteção, as bênçãos de vós que é Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre com todos nós. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, é só uma meditação. eu não estou certo em nada, mas é um alerta para todos nós que possamos meditar o que é que está nos escravizando. O que nos escraviza não vem de Deus, porque Ele é a libertação. Ele veio para nos libertar, para nos dar uma nova oportunidade, uma nova vida. então Ele não nos escraviza, Ele deixa que cada um de nós tenha o seu livre-arbítrio de escolhas entre o certo e o errado. Ele sempre está torcendo para que nós, cada um de nós, possa escolher o lado certo, mas Ele não nos obriga. então tudo isso que nos prende e nos afasta dEle, tirando aquele tempo que é precioso para que possamos orar, meditar a palavra de Deus, nos unirmos a Ele. Se tem algo que nos impede de fazer isso, porque ficamos muito hipnotizados, ficamos muito apegados a certas coisas, não vêm de Deus. Então vamos nos alertar. Ficar assistindo muitos filmes, séries, repetitivamente, em vez de pararmos e termos o tempo para orar, para dobrar os nossos joelhos. Ficar jogando, sei lá quantas horas, parecendo um zumbi, eu não sei onde está o chip, se ele já está implantado ou se ele está disfarçado, me perdoe, disfarçado, não sei, mas eu só sei que devemos ficar com os olhos abertos, com o nosso espiritual aceso em Cristo Jesus para não cairmos nessas ciladas, disfarçado. Se lembre que nove, 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 ao contrário é meia, 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 e o mundo está de cabeça para baixo. O certo é errado, o errado é certo. o celular tem um chip, fica mais ou menos quando nós olhamos na altura da nossa testa, tira o nosso tempo precioso de Deus, tempo que deveríamos estar orando. aí você me pergunta, mas eu fico muito tempo com ele, mas é em oração? Sim, quando é em oração você não vai ficar assim, você coloca lá e tudo bem, porque você está ouvindo, você vai ouvir a oração ou a meditação ou um texto, um rosário para acompanhar, mas eu estou falando de outras coisas que as pessoas ficam assistindo e ficam assim, o chip fica direto na testa, não estou falando que seja isso quem sou eu para dizer isso é aquilo, não, só estou dando um alerta sobre todos os sentidos, coisas que nos prendem, que nos aprisionam, que nos tiram da graça de Deus, nós temos que ter cuidado, é só um alerta. Paz e bens, paz e luz, a paz e o Jesus, Deus abençoe infinitamente essa nova semana, que Deus possa te dar saúde e proteção para que nem você nem ninguém da sua casa pegue essa doença, nem outra qualquer, porque Ele é a nossa certeza, é a nossa clareza, é a nossa verdade e justiça, é a nossa força, que ativa o nosso sistema imunológico, evitando de pegar vírus, bactérias e tantas outras coisas. que esse Deus, que é a luz, que se faz presente, faça-se luz na sua vida, na sua casa, na sua família, e proteja todos os perigos. Amém? Paz e bens, paz e luz, a paz e o Jesus, fiquem na presença desta luz magnífica, que é Cristo Jesus. Amém? 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 Obrigado.